Ingredientes 1 xícara de manteiga amolecida 1 xícara de açúcar 1 xícara de açúcar mascavo 2 ovos 1 colher de chá de extrato de baunilha 3 xícaras de farinha de trigo 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 1 colher de chá de sal 2 xícaras de gotas de chocolate ou pedaços de chocolate Instruções Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius Em uma tigela grande, bata a manteiga, o açúcar e o açúcar mascavo até obter uma mistura cremosa Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição Acrescente o extrato de baunilha e misture Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o sal Adicione gradualmente os ingredientes secos à mistura de manteiga, mexendo até que a massa esteja bem combinada Acrescente as gotas de chocolate e misture até que estejam distribuídas uniformemente na massa Com uma colher de sorvete ou colher de sopa, coloque montinhos de massa em uma assadeira forrada com papel manteiga, deixando espaço entre eles Asse no forno pré-aquecido por cerca de 10 a 12 minutos, ou até que as bordas dos cookies estejam douradas Retire do forno e deixe esfriar na assadeira por alguns minutos antes de transferir para uma grade para esfriar completamente